Fala galera seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal estamos aqui na estacionamento do Bar Shopping com um encontro de carros clássicos vou dar uma volta e filmar para vocês tá dando uma olhada conferir os carros que tem aí não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal E aí E aí só E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.